Saiu ontem a famosa lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, você que é uma apreciadora, você que é um bom garfo, Paulinha. Gente, imagina que sonho, só visitar esses restaurantinhos pela vida. Eu quero saber se esse ranking te agradou, você que é uma cumilona, gosta de... Já fui em muitos restaurantes deles. Gosto de experimentar. Só que não. Bom, me agradou demais, Edgar, tivemos o mesmo primeiro colocado do ano passado, que é um dos chefes que eu mais amo sem nunca ter experimentado, que é o Máximo Boturra, chefe italiano, que está à frente do Osteria Francescana. Por que eu estou falando com tanta intimidade dele? Porque ele é o protagonista do primeiro episódio da série Chef's Table, da Netflix. Então você tem ali a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho desse cara, que mistura as receitas tradicionais da cozinha italiana com técnicas contemporâneas e entender como ele foi abrir ali o restaurante dele, em Modena, na Itália. E aí você consegue, claro que, ficar o quê? Com vontade de ir lá sem nunca poder, Edgar, que é o que acontece com essa lista, não é verdade? Aí você me pergunta, querida, tem brasileiro nessa lista? Onde está a Alexa Tala, que já esteve em quarto lugar, né, em 2012? Chegou ao quarto lugar da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, a Alexa Tala, com o Dom. E aí eu te digo que esse ano caiu 14 posições em relação ao ano passado. Está em 30º lugar. O que me fez consultar um dos especialistas de gastronomia que a gente tem aqui no Brasil, que é o Arnaldo Lourençado, que é editor da Veja São Paulo. Eu pedi pra ele uma explicação, gente, por que que caiu tanto? Como é que um restaurante cai tanto num ranking de um ano pro outro? Vamos ver o que o Arnaldo me falou. É, o chefe Alexa Tala teve uma queda significativa, com certeza, neste ano. Mas essa queda nem chega a me impressionar. Por quê? Na realidade, esses chefes que estão bem colocados, eles precisam de um processo muito grande de assessoria de imprensa, de contatos com outros colegas, de receber pessoas. Em geral, eles têm diversos apoios para que isso aconteça. Inclusive, o próprio Atala, anos atrás, quando estava nas primeiras posições, e se pensou que ele poderia ser o melhor do mundo, ele tinha uma assessoria de imprensa internacional baseada em Londres. Então, isso requer que esses campeões se dediquem o tempo todo nesse processo de divulgar o seu trabalho. Afinal, são pouco mais de mil votantes para o mundo inteiro e que vão decidir quem são esses chefes que vão ficar no Olimpo. Aliás, cada vez mais exagerado. Arnaldo também me explicou que, às vezes, o próprio país, como o Peru, dá um apoio incrível à gastronomia, leva pessoas para lá para experimentar a culinária local. E isso também faz com que eles consigam melhores colocações no ranking. Mas a tônica disso aí, pelo que ele falou ali, Paulinha, é a política, é o marketing que se faz. Quando você tem apoio do governo, por exemplo, trazendo gente para experimentar e falar da culinária local, realmente você acaba acendendo nesse ranking. No 100+, a gente tem outros brasileiros estreando a Casa do Porco, aqui de São Paulo, que fica no centro. Também o Mani, que está na 87ª posição. E o Carioca, lá sai, na 100ª posição. Está aí, vamos ver. Pois é. Vamos ver se a gente vai conseguir experimentar algum. A Casa do Porco a gente já foi, gente. Conhecemos um. Exatamente. Fomos com o Augusto Nunes. Ele pagou a conta para a gente. Ele nos mostrou esse apreciosismo da culinária brasileira. Eu sou elegante. Não deixamos você pagar a conta, né, Augusto? Não. Qual a tua bebida favorita, Augusto? Um caju amigo. Um caju amigo. Vamos lá.